Fala aí pessoal, hoje aqui a gente vai fazer uma análise do Forex, eu venho operando aqui com o pessoal do Forex, do caldo Forex aqui, a gente tá pegando, pegou essa venda aqui, o último trade que a gente fez, é uma venda aqui, de parcial de 640 pontos, finalizando alvos aqui de 1137, 139 pontos, né? Aí ele voltou, tirou a galera aqui. E aí o mercado tá de lado desses pontos, o que que eu tenho aqui? Eu tenho pontos específicos de reversão e de continuidade, eu tenho como operacionalizar esses trades aqui, essas situações aqui, fazendo o que? Porque o próximo trade que eu passo aqui pro pessoal, se você for operar aqui, seria uma venda aqui no 104.379 com stops, atrás aqui do, é um stop meio caro, que é 200 pontos de stop, tá? Um stopzinho aqui no 104.620, só que o alvo aqui, em contrapartida, é de 430 pontos parcial pra vir buscar alvo aqui no 932 pontos. Então esse tipo de trade, aqui é num tempo gráfico um pouco maior, ele possibilita a gente, lógico, assumir um stopzinho um pouco maior e trabalhar esses trades. Óbvio que, se eu esperar a situação aqui, né, ele testar um stop, é muito mais fácil eu fazer uma venda aqui e depois aceitar o stopinho, tá? E aí eu faço um parcial do tamanho do stop e venho com o preço, tá? Nessa situação, tem uns trades que a gente fez aqui pra trás, que foi a venda aqui, deixa eu voltar aqui pra trás, que foi essa venda, a gente podia ter vendido alguns trades que a gente vendeu nessa região aqui, se a gente vende e deixa alguns trades de parcial, e a gente teve outra venda aqui, tá? A gente teve várias vendas boas aqui, se a gente deixa uns trades de parcial, nem que seja leve, aqui a gente estaria já pegando média de 4 mil pontos. Eu viso muito no CalForex de todos os dias o swing trade, pelo menos de um dia pro outro, ou segurar uma operação pra você fazer um trade maior, tá? Pra quê? Pra não ter esse negócio de ficar agoniado pra entrar na operação e sair desesperado pra sair da operação. É entender o ciclo do preço, andar com o preço ali, se proteger, pegar o que der no swing ali de um dia pro outro, ou no intraday. E se deixar um pouquinho ali rolar, você consegue possibilidade de buscar um pouco mais de financeiro. E é isso que é interessante pra gente. Quando a gente pega esses pontos em específico, que a gente dá entrada, a gente consegue segurar o trade maior. Agora, não é o caso nesse momento aqui, tá? Porque o preço ainda pode sim testar aqui fora, ele pode fazer esse teste aqui fora. Se ele não voltar aqui nessa região, não romper mais o 1.03.918, se ele não romper aqui, ele pode voltar e fazer uma reversão. E a gente vai ter que pegar o ponto exato da reversão no rompimento quando ele largar um fechamento desse lado aqui. Espera ele voltar, não rompeu mais, você já sabe pegar a reversão. Por quê? Porque você aprendeu os pontos de reversão. Se não, a gente vai continuar pegando essa venda, aceita testar lá, pega a venda, faz o parcial. E a gente pode tentar não só sair aqui no 1.03.434 aqui, a gente tentar vir buscar aqui no 1.02.500 e alongar o nosso trade aqui. E até um pouquinho mais, mas aí é o nosso ponto de saída, ou você deixa o mínimo possível de contratos, desde aqueles pontos que eu passo para vocês aí, de acordo com a saída de vocês, vocês entram fracionados, vão saindo, fazendo dinheiro todos os dias, que é o mais importante, e protegendo o financeiro, o capital de vocês, o capital principal. Isso que é importante. Por isso que a gente vai fracionando, botando dinheiro no bolso. Não é pouco ponto, não é bastante ponto que acaba pegando aí. Não é só scalping pesado em qualquer lugar, arriscando muito. Você pode entrar mais leve e ir fazendo um pouco todos os dias. E no final aí de um mês acaba, nessa somatória de positivos aí, nem que seja um pouco menos, ou às vezes um stopinho curto aí, acaba ajudando você a fechar o mês num financeiro interessante, e sendo o quê? Consistente nos seus ganhos. Então é isso aí. No JPY aqui, o mercado, ele deu uma compra pra gente novamente aqui, ó. Testou aqui, deu uma comprinha pra gente, quer buscar essa região, só que a gente tem um stop no 0x0, tá? Então ele deu parcial aqui, ó, deu compra, deu parcial, voltou, tirou você no 0, tá? Voltou, tirou você no 0. Então só aqui, ó, você tinha 494 pontos, tirou você no 0, tá? É muito rápido. Não dá pra você ficar entrando, ou você escolhe o sentido do preço, ou não dá pra você ficar entrando em todos. A gente tá numa consolidação. E novamente ele te deu entrada, e mais uma vez aí você pegou 486 pontos. Protegido no 0x0 aqui, aqui ele pode te tirar, e novamente você tem que fazer uma compra aqui pra ir buscar alvo lá na região aqui do, nessa regiãozinha aqui do 130, 476. E o que pode acontecer aqui é o seguinte, se você esperar ele romper, fechar aqui nesse ponto aqui, e voltar a testar, você pode pegar uma venda aqui, ó. no 128, 844, depois que ele fechar aqui, deixar uma ondinha, testar pra cima aqui, você pode pegar aqui uma venda no 128, 842, stop no 128, 989, parcialzinho, você pode fazer um parcial aqui no 128, 613, pra buscar alvos aqui no 127, 674, tá? É isso aí que a gente vai fazer. Se ele não te tirar no stop, aqui de novo, né? Se ele não te tirar no stop, você segue com ele, você tá comprado aqui novamente, fez o parcial, tá comprado aqui com alvo nessa região aqui, ou além, tá? Se ele continuar, a gente vai embora com ele. Então é isso aí, pessoal, é simplificar o negócio, pegar o nosso todos os dias, acompanhando o preço, nos pontos que dá, tem hora que ele não vai direcional, tá? Então a gente já sabe que tem hora que ele não trabalha direcional, então a gente pega o nosso parcial no ponto certo, pega os nossos 500 pontos, aguarda, esse trade aqui demora em média, aqui uma hora e meia, duas horas, tá? Ó, uma hora, duas horas, take. Tá? Então ele demorou um pouco pra dar o alvo aqui, tá? O trabalho não é rápido, só que assim, a gente aguarda, né? A gente já explica tudo pra vocês aí todos os dias, no caldo Forex lá, no Seja Membros do Forex. Então todos os dias eu vou passando esses pontos, pra vocês aproveitarem e fazerem dinheiro aí em cima disso aí. Tá? Se você não tem conta ainda, eu falo pro pessoal aqui, o pessoal pede de todo dia de abrir conta, só mandar um e-mail lá, ó, manda um e-mail lá pro Eduardo aqui, ó. Tá? Só mandar um e-mail pra ele lá, ó. Eduardo, ponto. Só mandar um e-mail pra ele lá. Só manda um e-mail pra ele lá, pede pra abrir uma conta, pra você acompanhar também o mercado, direto no Banco da Suíça, direto com o banco, não é... não é market maker nem nada, você vai operar de uma forma profissional, tá? Então, detalhe, você consegue também abrir uma conta pra operar Forex direto do banco, tá? Não vão sumir com o seu dinheiro, etc. e tal. Tá? Então essas facilidades. Tem como você pedir cartão, trazer pro Brasil cartão, sacar teu dinheiro pelo cartão, tá? Tudo isso aí são as facilidades que a gente encontra aí. Tá? Só mandar e-mail pra ele e pedir aí pra abrir conta. Dá pra você acompanhar o mercado americano, o mini índice americano, o SIP, o Nasdaq, você consegue acompanhar e estudar também tudo isso aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos pra cima, tá? Pega esses pontos, galera, que é do Forex, vamos trabalhar em cima desses pontos, tá? Esse topzinho ali dentro do limite aí que dá pra gente aguardar, esperar o teste e tolerar tranquilo, tá? Vamos ver se a gente aproveita mais uma pernada aí e consiga pegar um praticamente aí mais 1.500 pontos aí nessas operações aí. Tá? Se ele não oscilar ali, se ele oscilar, a gente vai acabar pegando só uns 500 a 1.000 pontos. Tá? Se ele não oscilar legal, só dá uma puxadinha ali, a gente pega até muito mais que isso aí, tá? Vamos tentar buscar tudo aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto, um abraço. Esse aí é o os pontozinhos de hoje aí no Forex. Vamos pra cima, pessoal. Não perde tempo, não. Pega o material gratuito, é só entrar lá no site www.shake3dpro.com.br Você vai ter lá o Telegram, é só clicar lá o Telegram onde tá passando lá, lá na descrição do Telegram você tem o material gratuito com estratégias de Forex, tem tudo lá. Pega pra cima lá, vai estudando todo o material que tem lá, você vai conseguir observar que tem bastante coisa legal aí pra você aprender a operar. Gratuitamente, só pegar, treinar. Aí se você quiser caldo todo dia, é só entrar no Seja Membros pelo computador, aí você entra lá no Seja Membros do Forex e todos os dias eu passo os vídeos aí pro pessoal. Tá bom? Tamo junto. Abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.